Muito velho, eu tenho resíduo de água, assim... O sapo não lava o pé! O sapo não lava o pé! Não lava porque não quer! E mora lá no bandeirão, lava o pé porque não quer! Como é o nome do sapo? Emmanuel! Ei! Emmanuel, olha pra cá! Bem-vindo ao Youtube!